Ora pois, agora quero falar acerca da origem, isto é um pequeno discurso filosófico, acerca da origem dos grandes conflitos mundiais e dos grandes conflitos que existem entre as pessoas. Aqueles conflitos violentos e não só. Mas conflitos não são sempre violentos, não são sempre negativos. Então, a grande origem dos conflitos, há muitas grandes origens, mas vou falar acerca de algumas, aquelas que vão ocorrerem agora, são, como é óbvio, vou até falar no ego e no medo, mas são a competição. De uma maneira ou de outra é a competição, os julgamentos, isto é certo, aquilo é errado, este sistema ideológico tem que sobrepor àquilo, nem que seja através da violência e da força. A grande origem dos grandes conflitos começa em pequenas coisas, nomeadamente a solidão das pessoas. As pessoas não sabem aquilo que são, as pessoas não sabem aquilo que verdadeiramente são, as pessoas se tornam escravas daquilo que está à sua volta, dos sistemas ideológicos, de culturas e sociedades, muitas vezes, decadentes. Mas a base é a competição. Quando as pessoas não sabem aquilo que são, quando as pessoas não sabem que são uma alma, quando as pessoas tentam compensar esse vazio que sentem que é a solidão, com poder, com fama, com reconhecimento, com aceitação, e as pessoas vão para a política, as pessoas depois projetam na política esse mesmo vazio interior, essa mesma carência, e as pessoas acham que a competição, as pessoas não conseguem compreender muitas vezes, que a competição pressupõe a separação. Um tem de ganhar relativamente ao outro. Para o vencedor todos os louros. Enquanto as pessoas não perceberem que somos todos um, enquanto não percebemos isso, vamos continuar a competir. Vamos continuar a colocar separações. Como se uma unidade fosse mais importante que a outra. Depois uma tem de sobrepor relativamente ao outro. E como existem jogos de poder, uma tem de ganhar, uma tem de vencer. E isso é através do conflito. Porque ninguém que está em competição gosta de ser vencido. E nessa competição não interessa se aniquila o outro ou não. Os grandes conflitos começam com grandes conflitos interiores. Imaginem, milhares de pessoas, seis de conflito interior, a competirem umas com as outras. Porque agora nós temos a ideia de capitalismo. Depois cria-se o novo imperialismo. Vocês têm de ganhar em nome do dinheiro, em nome do poder, da aceitação, da afirmação, do reconhecimento. Milhares de pessoas a competir. Claro que toda essa energia de competição a ser gerada vai gerar um conflito mundial. E ninguém é inocente. Enquanto nós não começamos a valorizar o amor, a compaixão, a aceitação, o respeito, a autoconsciência. Enquanto as pessoas não começarem a criar verdadeiramente uma vida de paz interior. Enquanto as pessoas se entregarem como escravas a valores à competição. Tudo aquilo que as pessoas estarão a semear é conflitos. Ora conflitos mais pequenos, ora conflitos maiores. Agora imaginem o que há milhões de pessoas em conflito interior. Que se depois projeta para conflitos relacionais, para conflitos grupais, para conflitos mundiais. Todas aquelas pessoas que vivem com base na competição, com base no ego. Sempre com jogos de poder. Sempre que as pessoas fazem isso estão a contribuir para grandes conflitos. Mundiais ou não. Porque as pessoas já vivem em conflito. E há toda uma data de energia e de recursos a ser canalizados para o conflito. Se as pessoas compreenderem, por exemplo, aquilo que eu falo acerca da origem da solidão. As pessoas vão compreender porque é que a solidão, que é o que cada ser sente, que é um problema individual. Acaba por ser a origem dos grandes conflitos mundiais. As pessoas que contêm um vazio interior, elas arranjam mil e uma formas para compensar esse vazio. Para fugirem delas mesmas, para se distraírem. E a falta de coragem das pessoas de olharem para dentro faz com que elas se entreguem a sistemas ideológicos. Capitalistas ou não. Onde prolifera a competição. E onde existe competição desenfriada, existe conflito. E toda uma data de energia e de recursos canalizados para o conflito, claro que depois vai, para a competição, claro que depois vai gerar grandes conflitos mundiais. Porque os valores estão todos trocados. Enquanto as pessoas não compreenderem que o amor tem de estar em primeiro lugar, a paz tem de estar em primeiro lugar, que o dinheiro não é tudo, Enquanto as pessoas não compreenderem isso, as pessoas estarão a semear para grandes conflitos mundiais. Enquanto as pessoas não compreenderem que a economia não é tudo, e que a sociologia não é tudo, enquanto as pessoas não aprenderem a pensar de forma, em termos individualistas, em termos de individuologia, do discurso acerca da própria individualidade, enquanto as pessoas não começarem a olhar para dentro e a centrarem-se nelas mesmas para poderem resolver o problema do vazio interior da solidão, que a pessoa quando foge dela mesma e não resolve o seu problema da solidão, o problema da falta de auto-aceitação, da falta de autoestima, as pessoas depois vão compensar tudo isso procurando se sentir superior às outras, porque quando a pessoa não gosta de si, a pessoa tem falta de autoestima, a pessoa acaba por viver com um complexo de imbranidade, depois tem de se sentir melhor que os outros, depois a pessoa começa a competir. depois a pessoa tem de ser aceita pelos outros, tem de chamar a atenção, tem de ter mais poder para chamar mais atenção, tem de ser reconhecida, tem de procurar status social, e a pessoa tranquila o próprio ser. Essas questões estão todas ligadas, as questões individuais mais profundas, estão todas ligadas a questões profundas em termos relacionais, em termos de conflitos mundiais. Porque depois, quando a pessoa tem todos esses problemas interiores, em que depois procura aceitação, estatuto, toda uma data de coisas, jogos de poder, e depois vai para a política, imagine o que é que uma pessoa faz quando tem verdadeiramente poder nas suas mãos. o que é que a pessoa faz com esse poder. Quando uma pessoa acha que competição é tudo, e que uma nação é mais importante do que a outra, e que uma nação deve prevalecer relativamente à outra, uma nação é superior à outra, quando uma pessoa vai para o poder, quando uma pessoa vai para a política, e quando uma data de pessoas acredita nisso, está a investir pouco com grandes conflitos mundiais. Enquanto as pessoas não começarem a viver com o sentimento de igualdade, que somos todos importantes, e que a competição só destrói, enquanto as pessoas não começarem a compreender isso, e só vivem com base no economês, as pessoas estarão a semear grandes conflitos mundiais. E depois, quando eles rebentam, quando eles rebentarem, não se queixem. Porque nós andámos todos a semear para isso. quando estes valores externos foram mais importantes que os valores internos. Quando a competição, e vencer a competição, foi, e é mais importante, que ter paz no interior, que ter saúde, que viver em harmonia com a natureza, e com os outros, com todos os animais. Com todos os animais. Com todos os seres. As pessoas são muitas vezes educadas nas escolas, como se fossem máquinas. Como se fossem escravas de sistemas ideológicos. Onde a alma está morta. E depois as pessoas vão de forma inconsciente imitando isso. Acreditam que são máquinas, porque os sistemas lhe disseram que eram máquinas. Os sistemas ensino, muitas vezes. E depois vivem como se fossem máquinas. E acreditam fortemente que são isso. Que são isso. Que são escravos. As pessoas não acreditam que são escravos. Souvessem que são escravos, eles sabiam de ser. As pessoas tornam escravas de forma inconsciente. Não pensam profundamente acerca das causas das coisas na vida. É interessante que só depois dos grandes conflitos mundiais, essencialmente a coexistencialismo, em que se começou a colocar em causa a liberdade e a responsabilidade humanas, e as dimensões emocionais de cada indivíduo, em que cada indivíduo seria responsável por dar sentido à própria existência e não só, só depois dos grandes conflitos mundiais, é que se começou a pensar acerca de determinadas coisas. Porque até em anos não se pensava profundamente. Em termos filosóficos. E é interessante que muitas das grandes causas dos grandes conflitos mundiais continuam a acontecer. Parece que os grandes conflitos mundiais não serviram para as pessoas aprenderem verdadeiramente lições de vida. A competição muitas vezes continua a ser mais importante do que o valor do amor, do respeito, da aceitação, do companheirismo, da cooperação e do apoio mútuo. Quando o dinheiro e o poder são mais importantes que toda uma data de valores, no meu entender verdadeiramente mais nobres, que têm a ver com o amor nos seus derivados e consequentes, positivo, enquanto a competição for mais importante, nós estaremos fadados a grandes conflitos. E são as nossas escolhas. Começar a olhar para dentro e resolver a questão da solidão, que é uma questão profunda, a questão de falta de alma, a questão da carência, da frustração e da insatisfação. Porque quando uma pessoa sente essa solidão, facilmente se entrega, quando uma pessoa não sabe aquilo que é verdadeiramente, facilmente se entrega a sistemas ideológicos decadentes. Ou onde a alma está morta, ou, por exemplo, onde simplesmente se vive o capitalismo, que são novos imperialismos, onde é mais importante o dinheiro que se ganha, onde é aquele pragmatismo, no sentido negativo. Claro que o pragma significa a ação, mas aquele pragmatismo, onde a eficiência e eficácia são mais importantes que o valor da dignidade humana, que a verdade, e que toda uma data de valores, é igualmente importantes. Nós temos que pensar profundamente acerca deste tipo de coisa. Para percebermos se queremos continuar uma corrente de destruição e de autodestruição, ou se queremos fazer verdadeiramente transformações na nossa vida, começando por olhar para nós mesmos. Já muitos filósofos disseram, e bem, conhece a ti mesmo. Se a filosofia não servir para esta autoconsciência, para esta autoajuda, e para haver autoconsciência e autoajuda, precisa haver uma espécie de individualismo, no sentido da individualgia, no sentido terapêutico, onde a individualidade se centra nela mesma, para se poder conhecer a si mesmo, e para se poder harmonizar a si mesmo, para se poder ajudar a si mesmo, com sentimento igual da água, exatamente aos outros. Portanto, estamos a contribuir, vamos fazer uma profunda reflexão acerca de nós mesmos. Nós estamos, ou queremos ou não, estamos ou não, queremos ou não, contribuir para grandes conflitos mundiais, ou para os conflitos, ou para a guerra no mundo, para a violência no mundo, ou queremos começar a canalizar recursos para a paz, para a paz interior. Porque não há maneira nenhuma, não há nenhuma forma, é uma ilusão, querer fazer evoluções mundos, sem-se fazer evoluções interiores. É uma enorme ilusão, querer-se contribuir para a paz mundial, e não se trabalhar a paz interior. E não se centrar no trabalho, e na missão que é, na responsabilidade que é, trabalhar-se a paz interior. E para se trabalhar a paz interior, muitas vezes é preciso-se desformatar os valores socioculturais, que se recebeu, por causa da mimesis, da imitação, em termos de escravo, em termos ideológicos, da competição. Nós, para podermos começar a ter paz interior, e contribuir para a paz mundial, para a harmonia com valores do amor, e da cooperação, e toda uma data de coisas, a primeira coisa que temos que começar a fazer, é desformatar completamente, toda uma data de conhecimentos, práticos, que nós recebemos socioculturalmente, e que recebemos as instituições em si, muitas vezes. Temos de desformatar aquilo que não está bem dentro de nós, aquilo que nos destrói, aquilo que reprime, aquilo que oprime, para começar a fazer crescer novos valores. Vamos imaginar, por exemplo, que há um poço, nós, desde que nascemos, estamos a receber valores, valores da competição, valores da competição, do conflito, da vida exterior, da aparências, reconhecimento, poder, e toda uma data de coisas. O que é que nós temos que fazer quando temos de desformatar aquilo que eu falo da robótica em uma vida de escravo que nós vivemos socioculturalmente? Começar a tirar todos estes valores degradantes do poço. Poço, ou seja o que for. Para começar a colocar lá dentro novos valores. Porque enquanto nós não desformatámos e tirámos valores antigos, doentes, nós vamos continuar doentes e não vai haver espaço para colocarmos lá novos valores. Portanto, primeiro destruir os valores antigos, doentes, decadentes, que mais promovem a destruição e o conflito interrelacional ou mundial do que outra coisa qualquer. E depois começar a colocar novos valores lá dentro. Agora, se nós não fazemos esse trabalho interior, esse trabalho interior, individual, da importância da individualidade, se não fazemos esse trabalho em uma centragem na própria individualidade, nós vamos continuar a contribuir para grandes conflitos mundiais. E não basta o par-lapie, não basta simplesmente falar, ser um grande orador, ser muito bom a falar, não. É preciso fazer essas coisas, pôr em prática. É preciso meditar. É preciso trabalhar a harmonizar a própria energia. Perceber que tudo é energia e perceber que a paz interior é uma questão energética, é uma questão emocional. E as emoções são energia. Terminam campos eletromagnéticos que influenciam o nosso ambiente, por exemplo. São estudos científicos que provam isto. A paz mundial, o trabalho para a paz mundial começa a partir do trabalho para a paz interior de cada indivíduo. E cada indivíduo é responsável por isso. Nós somos responsáveis por criar conflitos mundiais ou por evitar conflitos mundiais. Porque as pessoas, muitas vezes, só pensam na correção, não pensam na prevenção. Parece que as grandes questões filosóficas após-guerra não serviram para as pessoas acordarem para a vida. Nós temos de acordar para essas coisas. nós temos de perceber verdadeiramente se nós estamos a canalizar recursos para a paz, para a cooperação, para o amor, para a harmonia, nós estamos a canalizar os nossos recursos, que é a nossa energia, o nosso tempo e dinheiro, seja o que for, para valores, a competição, o economismo, onde a única coisa que existe é a economia, o dinheiro, a fama, o poder, o reconhecimento, a aceitação, o status social, etc. Nós queremos canalizar recursos, tempo e energia e para quê? Pois não esquecemos das consequências. Esse é um fator muito importante. Pois não esquecemos das consequências. Nós queremos o quê? Contribuir para a paz mundial, trabalhando a paz interior, a única forma. Não vale a pena só querer fazer evoluções lá fora e não fazer evoluções interiores. Pois são milhares de pessoas a fazer o mesmo, nenhuma se transforma interiormente e a merda continua à mesma. Gostei do exemplo que vi uma velha acerca da Revolução Francesa. Ela foi importante, foi para, em termos políticos, até jurídicos, sociais, do valor da dignidade e da liberdade e da igualdade e toda uma data de coisas. Sangue, o que aconteceu, o que foi... foi sangrendo. E depois quem é que vai para o poder? Napoleão Bonaparte. Passado por um tempo. um novo conquistador. Porque não se fizeram revoluções interiores. Porque não se pode só fazer revoluções lá fora. Com a modernidade, essencialmente, começaram as grandes revoluções. A vários níveis. A vários níveis. Até então, eram quase só revoltas que aconteciam. A revolta é uma coisa, a revolução é outra. Mas eram revoluções exteriores, revoluções lá fora, revoluções sociais, socioculturais, políticas. Agora, revoluções interiores. Esta nova era, a era da liberdade, é a era que precisa de revoluções interiores. Se as pessoas continuarem só a revolucionar aquilo que está fora delas, muitas vezes através do conflito e da violência, só estarão a gerar mais conflito e violência e não estarão a transformar nada verdadeiramente no mundo. São ilusões que o nosso é cria. Só querer andar aí com... com bandeiras na mão, a criar conflitos na rua. Isto não resolve verdadeiramente nada. A pessoa tem de fazer transformações interiores. As pessoas têm de resolver o problema de vazio da solidão, o problema da falta de autoconhecimento. As pessoas têm de se conhecer a elas mesmas, no sentido anímico, no sentido da alma. Têm de perceber o que é que são aqui no universo. Têm de começar a procurar questões e respostas metafísicas, cosmológicas, cósmicas. Se as pessoas se confundirem com aquilo que não são, se se reduzirem àquilo que não são, e continuarem a fugir delas mesmas, continuarão, pois, a entregar-se como escravas a sistemas ideológicos que provocam, mais uma vez, conflitos. E é cíclico. As pessoas não aprenderam leções de vida. Claro que fica sempre muita coisa por dizer, não é? em cada vídeo que eu faço, em cada vídeo que eu escrevo, seja o que for, mas espero que seja dito o suficiente para pôr as pessoas a pensar. Espero que seja dito o suficiente. Por agora, acho que aqui está tudo. se gostarem deste vídeo, se gostarem dos meus vídeos, subscrevam o canal, partilhem. Em cumprimento filosófico. muito obrigado. Obrigado. Um... 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 Um...